Ora, na senda de encerrar o ano de 2023, vamos fazer um último book haul. Começando por fazer uma coisa que eu fiz durante o ano de 2023, que é uma parte dos meus book hauls. Eram influenciados por livros que eu tinha comprado e tinha lido naquele mês. Se calhar nem todos foram comprados naquilo mesmo, mas se eu os li e eram novos na estante, eu depois mencionei-os no book haul. Respetivo, confuso aquilo que eu estou a dizer, provavelmente. Já explico. Em 2023 acho que não fiz um book haul, sem contar com os últimos meses em que eu não fiz vídeos de book haul. Eu não mostrei todos os livros que comprei ou que chegaram às minhas estantes. De uma maneira um pouco intencional. Porque eu dei-me conta que muitas vezes o ato de comprar livros, ou o facto de me permitir comprar livros, era também influenciado por os querer mostrar. E por isso mesmo, eu em 2023 tentei fazer a coisa diferente. Além disso, comprar e ler os livros. Que resultou, em parte, depois poderei falar melhor sobre isso. Aliás, irei falar melhor sobre isso no vídeo em que vou fazer uma reflexão sobre as minhas leituras dos 2023. Mas também vai influenciar a minha maneira de fazer ou não fazer book haul em 2024. Pelo menos mensais não vão existir. Poderão talvez existir de tempos em tempos. Mas mensalmente não vão existir. O que eu poderei fazer é algo que eu tenho estado a fazer em 2023. Essencialmente na newsletter barra blog. Que é mencionar quantos dos livros que eu li no mês designado, é que foram livros novos. Por exemplo. Não sei. É algo a ponderar para o futuro. Por isso, vamos começar então pelos livros novos dos minhas tantes. Portanto, alguns que eu já li e o respectivo mês em que os li e depois mais alguns extra. Portanto, vamos começar então por Setembro, que foi o mês em que eu já não fiz book haul. Vou começar por dois mangás. No Fond du Monde avec toi. Volume 1 e Volume 2. Que eu acho que me esqueci de dizer no vídeo das leituras de Setembro que eu li para o Cypia Challenge. Porque tem um... Que o pode inserir. Por causa da descrição acho que está distópico, mas eu inseria mais num pós apocalíptico. Mas o apocalipse vai acontecer daqui a dez dias. Portanto, se calhar distópico seria mais correto, mas não completamente. Acho que o distópico está errado. De qualquer maneira, tem uma conjuntura de coisas que fazia com que ele pudesse ser o livro para o Cypia Challenge. Depois, li o The Marvelous Land of Snergs, de Veronica Cossantelli. Um livro que eu decidi ler por culpa de supostamente ter influenciado a criação dos Hobbits, do Tolkien. Esta é uma versão mais recente do livro. Eu já tinha ouvido o livro em audiobook e depois decidi comprar uma versão física. Porque queria ver as ilustrações. Sou muito engraçadas as ilustrações, gostei bastante. Tinha preferido se elas por dentro também fossem de cor, mas isso já sou eu a inventar. Old Fashioned Cupcake, de Sagan de Sagan. A versão em inglês. Eu tinha comprado este livro no ano anterior. Quando descobri que este manga existia numa língua que eu mais ou menos compreendo. Portanto, tinha comprado em francês. Ele saiu este ano em inglês e por isso mesmo eu comprei e fiz a releitura. Até porque já me estava a preparar para a continuação do mangá. Li também um dos meus livros favoritos do Cypia Challenge. Não sei se faz parte dos favoritos do ano, mas é possível. I am I, de H. Young. Um livro de ficção científica. Um livro de ficção científica. Um livro de ficção científica. É muito pequeno, mas é fantástico. Eu quero ler tudo desta autora. Que foi uma autora que descobri em 2023. Depois li também o volume 1 de Guardian. Da Automatic Priest. Que é um Danmai chinês. E que era um dos meus livros mais aguardados do ano. Porque eu já o tinha liso numa outra versão. E agora estou a ler a versão oficial em inglês. Estou porque ainda não saíram os volume 2 nem o volume 3. Este felizmente só tem 3 volumes. É mais pequeno do que outros. É mais que eu estou a ler. Mas é também um dos meus favoritos. E por último de Setembro eu li o segundo volume de Alice in Borderland de Haruas. Por exemplo, vocês não vão ver mais nenhum volume de Alice in Borderland em book hauls. Mas eu comprei os vários volumes. Portanto, só para dar uma ideia de como é que eu tenciono... Como é que eu fiz os book hauls em 2023. E como é que eu tenciono a fazer os book hauls aqui para frente. De livros novos. Em outubro, li o 3. Um deles foi o The Nice and Accurate Good Omens TV Companion. Um livro que eu encontrei em segunda mão. E aproveite de comprar em segunda mão. Por acaso... Exato. Isto depois de ter comprado... Posso mostrar o livro? Ele está aqui. O Good Omens Ilustrado. Também consegui encontrar em segunda mão. Não sei se não, mas ainda não fiz a releitura. Para justificar essa compra, provavelmente terei que fazer a releitura. Mas não vai. É um outro livro que foi uma novela Bound Feet de Kelsia Yu. É um livro de horror. Também interessante. Espelhado em folclore chinês. E o volume de mangá Old Fashioned Cupcake with Cappuccino. Que acabo por encerrar esta história em dois volumes. Em dezembro foram também alguns livros. Alguns deles foram releituras. Mas só agora é que eu tenho a versão física do livro. Finalmente consegui arranjar o Toothianic Winner, The Tooth Fairy Armies, do John Joyce. O Sandman and the War of Dreams. E Jack Frost, The End, Picando the Beginning. Que fazem toda a parte da série dos... Isto foi... Eu queria releer os livros. Eu queria ter os livros em físico. Porque são livros ilustrados. E há uma... Tem partes que são... Que são memórias. É que normalmente... Estão relacionadas com o espaço. Não vou explicar porque. Neste momento. Mas o que significa que são... Texto branco sobre fundo preto. E com ilustrações a branco. E é algo que ganha mais quando a pessoa consegue ver num formato físico. E não desiludiu, obviamente. Mas também já sabia o que é que ia. Finalmente cheguei ao último volume do My Love Mix Up. Um volume 9. Outro mangá que eu comecei a ler no início de 2023. E que me acompanhou durante um ano inteiro. Até porque muitos dos volumes também só saíram o ano passado. Portanto... À medida que eles foram saindo, eu fui lendo e adquirindo. Ao contrário. Comprei e depois li. Nem sempre é assim, mas... Neste caso foi. Também terminei a série do Grand Master of Demonic Cultivation. Cheguei ao volume 5. Li também o Astrid Parker Doesn't Fall. De Ashley Harry Blake. Já tinha lido o primeiro livro desta trilogia. E entretanto depois li o segundo. Quando a leitura conjunta aconteceu. E finalmente... Um livro que eu andava a namorar já há imenso tempo. O The Quite Nice and Fairly Accurate Good Omens Script Book. Porque um pessoal não gosta só do livro original. Não está do olho... Quer dizer, está do olho. Está comprado porque eu apoiei o crowdfunding. Portanto, da versão de... De adaptação de uma banda desenhada do Good Omens. Como também tenho investido em diversos ilustrados e outras coisas. Portanto, basicamente... Eu quero todos os livros que consiga diferentes sobre o Good Omens. Para além de ter duas edições do Good Omens. Se calhar devia releer o Good Omens. Deixa eu tentar convencer-me a mim própria. Mas ainda não me convenço. Alguns outros livros que eu acho que seria interessante mencionar. Que chegaram às minhas estantes ainda em 2023. Vamos começar por um que eu já devia ter lido. Eu acho que já li algum destes contos. Mas ainda não li todos. E tenho que os ler neste formato. Porque uma coisa é ler online. Outra coisa é ler em formato de livro. É os melhores contos da fábrica do terror. Volume 1. Que me foi enviado pela fábrica do terror. Mas pronto. Foi naquela fase em que eu li pouco. E estava preocupada com outras coisas. E por isso mesmo ainda não regressei a este livro. Em dezembro precisei de ler coisas de conforto. E eu acho que agora em 2024 é quando eu vou dar a devida atenção que este livro merece. Mas com a câmera acho que fazia sentido mostrá-lo. Aqui. Depois um livro que... Onde é que está? Eu em 2023 comecei a ler livros sobre comida. E sobre história... História e comida. Parece ser uma coisa um bocado... Não necessariamente estranha. Isto tem cola. Mas foi algo que eu nunca pensei que poderia ter interesse. E afinal tenho bastante interesse em Lisboa. Estou a pensar em ler mais coisas. E um desses livros será este. Que é Bacalhau. Uma história global. Que foi traduzido para português. E que foi publicado pela É Primatur. E eu comprei o livro ainda em crowdfunding. Que é uma das coisas que eu acho muita piada na É Primatur. Este livro, a versão original faz parte de uma coleção que tem imensos, imensos, imensos volumes. Muito interessantes. Provavelmente este será um dos primeiros a ler. Mas depois poderei ler outros em inglês. Mais coisas que chegaram às minhas tantes. Um livro que eu gostava de ter lido em... Um livro, não. São dois livros. Há uma autora que eu quero bastante ler. Tenho três livros dela. Tenho um livro de contos e tenho duas novelas. E estou muito curiosa com qualquer coisa que eu lance. A autora é Cassandra Caw. E o nome do Caw foi o primeiro. Acho que é este. Nothing but Black Seeds. E The Salt Grows Heavy. Não são as minhas capas favoritas destes livros. Existem outras edições com capas que acho que são mais interessantes. Mas, foi aquelas que eu consegui comprar. Portanto, está tudo bem. A pessoa nem sempre consegue arranjar as... Quer dizer, às vezes, mais do que a prioridade de arranjar das capas que a pessoa gosta, a prioridade, se calhar, é ter os livros ao preço mais acessível. Pelo menos, é essa a minha prioridade, na minha parte, às vezes. Excepto, em aqueles livros em que eu preciso mesmo ter aquela capa específica. Que não são muitos, mas às vezes acontece. São dois livros de horror. É uma autora que eu quero ler tudo aquilo que possa ler. E eu tinha pensado a ler estes livros em Outubro. Não aconteceu. Mas, não quer dizer que não os leia agora. Nos próximos tempos. Depois, em termos de mangá. Eu estou a acompanhar esta série. Que é o She loves to cook and she loves to eat. Este é o volume 3. Que eu era para ler assim que me chegasse cá em casa. Mas que, entretanto, depois acabei por não ler. Neste momento, estou na dúvida se aguardo o volume 4. Que vai sair este ano. Algúores em, acho que em maio. Em maio. E depois leio os dois ao mesmo tempo. Ou se espero por abril. Abril, maio. E leio mais próximo do lançamento do volume seguinte. Para ter a história mais fresca. E poder ler tudo de seguida. Depois, livros que eu comprei em pré-venda. Este está cheio de pó. Por culpa do arrepios natalícios. É sempre que vejo livros que possam servir para arrepios natalícios. E eu acabo por adquiri-los. Este eu já estava muito entesiasmada com ele. É o do Winter Spirit. Ghostly Tales for Frosty Nights. Eu já tenho um livro anterior. Que, deixa eu ver se tinha aqui o nome dele. Tanto isto como o outro livro. São contos para ler nesta época. Não necessariamente de natal. Mas próximo do natal. E ambos. É só com autores. Se não, maioritariamente autoras. Que escrevem ficção histórica. Portanto, acabo por ser uma combinação de ficção histórica. E com uns levinhos de terror ou gótico. Que são perfeitos para esta época do ano. Simplesmente umas leituras mais atmosféricas. Na mesma onda do arrepios. Não resisti a este. Que é Christmas and Other Horrors. Editado por Ellen Datlow. Ellen Datlow tem imensas antologias de horror. Muito interessantes. Bem, ela também tem algumas de fantasia. Interessantes. Mas basicamente é antologias de contos. E esta sobre. Histórias à volta de solstício. Histórias à volta de Natal. Parece-me ser muito interessante. Tem alguns autores que eu conheço. Mas ainda não li. Acho que só li. Vamos já li dois. A Tana Naive Dew. Que eu tenho sempre dificuldade em dizer o nome da senhora. E o Garth Nix. São os anexos que eu já li. Mas estou muito interessada em descobrir Gamma Files. Em ler Stephen Graham Jones. A ler Alma Katsu. Cassandra Cove. Portanto. Tanto razões para o livro vir para a minha estante. Podia ter lido para o arrepios natalícios. Mas também não li. Um outro livro que eu descobri que ele ia ser lançado. Também fiquei muito curiosa com ele. É este. Portanto. The Afterlife of Frankenstein. A Century of Mad Science. Automata and Monsters Inspired by Mary Shelley. Eu desta coleção. Tenho um outro livro. Que é. É capaz de não estar aqui. Porque os livros não estão necessariamente conectados. Fazem parte de uma coleção. Mas não estão necessariamente conectados. Que é. Não há nada como pegar no livro. Está aqui mesmo à mão. Que é este. Medusa's Daughters. A Magic. A Monstrosity. From Women Writers. Of the Fond du Secle. Portanto. Eu fiquei curiosa. O que é que seria numa versão. Colocionada com o Frankenstein. Destas edições também existem. Pelo menos mais dois livros. Dois clássicos. Um dele é sobre o Carmilla. E o outro é sobre The King in Yellow. Mas eu como tenho estes livros. Noutras edições. Não existem estas. Porque tem sempre mais alguns textos. Interessantes. Mas. Enfim. Desta secção. O último livro. É este. Que se chama. The Book. Cover to cover. Exploration. The most powerful object of our time. Portanto. É um livro sobre. O objecto de livro. Que é algo que eu acho interessante. E como designer. E pessoa que gosta de livros. No geral. E como muito curiosa também. Achei que. Era essencial. A minha coleção. Será que vale a pena ligar esta luz? Eu acho que ainda quero. Sim. Não. Talvez. Vamos ver. Última pilha. De livros. Foram livros que me foram oferecidos nos últimos meses de 2023. Talvez. Alguns se calhar já estavam cá. Aqui um que eu acho que já estava cá. Já há mais tempo. Mas. Não vou parar uma razão. Tínhamos que é acima. De mostrar. No hall. E por isso. Aqui está ele. Estas foram as filhas de Dana Massis que me ofereceu. É o The Flying Sorceress. More Comic Tales of Fantasy. Com. Por exemplo. Textos de Terry Pratchett. Roald Dahl. Arthur C. Clarke. Kurt Vonnegut Jr. Angela Carter. Michael Marcock. Mervyn Peake. John Wyndham. Steven Leacock. Robert Blotch. C.S. Lewis. William F. Nolan. E P.G. Woodhouse. Alguns autores que eu já li. Outros que vai ser o meu primeiro contacto com eles. Portanto. Acho que vai ser muito interessante. Estas capas são fantásticas. Este ilustrador que fez esta capa. Eu acho que é o mesmo. O mesmo que fez as capas originais. Ou as primeiras capas do The Scroll. Que são as capas que eu tenho em quase todos os meus livros do The Scroll. Que são estes aqui em cima. Agora vamos à procura dos livros que vieram. São estes. Livros que vieram do Covil. E que eu recebi-os quando fui a Leiria ao... Em Outuro. Quando foi o encontro que a Ana de Phoenix Flight organizou. Que agora me estou a esquecer do nome. Do encontro. O Covil é basicamente... Knights. E o Heartless. E pronto. Não sei se era suposto ser prendas do ano anterior. É possível que sejam as prendas de Anos e Natal do ano anterior. Portanto. Começamos com o que está no topo. Que é... Darkest Hour. Darkest Hour. Não sei o que é que tentei dizer. Mas não... Claramente estava errado. Do Mark Chadbourne. Que é o terceiro livro do The Age of Miss Rule. Não, não. O terceiro não. O segundo livro. Que era aquele que me faltava. Já que no primeiro e segundo. Nestas edições assim mais... Pequenas. Porque existem umas edições maiores. E pronto. Objetivo para 2024. É pelo menos terminar de ler o primeiro livro. Mas... Esta edição é tão linda. Isto é. The Watchmakers of Philly Bridge Street. De Natasha Pulley. Um cotulozinho. Porque sim. Este é um livro de ficção histórica. E... Eu acho que é só isso que eu sei sobre ele. Eu possivelmente já soube mais coisas sobre este livro. Não sei onde é que este ficou cortado. Mas pronto. É o... Último poema de... Sobre o Bilbo. Antes dele abandonar a Terra Média. Quem sabe sabe. Quem não sabe. Sem spoilers. E depois... Temos aqui uma... É BD? Não. É texto. Um texto. Basicamente é uma mistura de Shakespeare e Lovecraft. Portanto... Vai sair aqui algo... Algo estranho. Pensa para ver. Depois ainda do... Foi um livro que eu ganhei do Encontro de Leiria. Bom... Na verdade eu não ganhei nenhum livro. Mas... Houve uma pessoa que tinha visto que eu não tinha ganho um livro. E então... Perguntou-me se eu estava interessada neste. E eu fiquei com este. Portanto... O livro é uma BD. É A Velha Guarda. Um livro 1. O Abrir Fogo. São... Acho que existem dois volumes. Existe uma série na Netflix. Inspirada... Inspirada... Adaptada deste... Desse livro. Eu não sei tanto coisa. Quer dizer... Já soube algumas coisas porque lembro-me de ver... A Knight... A ler este livro. E... O achar interessante. Portanto... Isto aché interessante na altura. Eu vou achar interessante agora também. Para ler um dia destes. Durante o Sci-Fi Challenge... Sofia organizou... Uma troca de livros. A mim... Quem me enviou um livro. Foi a Shadow. E ela enviou-me este livro. Portanto... Foi um livro de ficção científica. A Viúva de Ferro. De Shidan Chai... Chai Sao. Não sei se é em que se diz. Devia-te ir e ver. Um livro que eu estou bastante curiosa em ler. Não sei se será com 2024. Não vou prometer coisas que não sei. A Corina... De vez em quando manda-se umas coisas de surpresa. Por exemplo... Enviou-me estes dois livros. Que são... Que se passam na época medieval. Que têm mistério. Portanto... Uma espécie de... Vá... Policiais... Da época medieval. O primeiro... Não me lembro o que é. Eles não são o primeiro e o segundo da série. Também não diz de lado fora. Eu adoro quando os livros não dizem. Qual é a ordem deles? Bom... Um deles é o... The Tavern in the Morning. E o outro é... The Chatter of the Maidens. E a série chama-se... A Hockenley Mystery. De Alice Clare. Esperar que são muito interessantes. Vou ter que, entretanto, procurar os livros anteriores. Porque a pessoa tem que ler estas coisas por ordem. Ainda de Corina. Ela deu-me dois livros pelo Natal. Um deles é... Gentleman em Moscouvo. Do... Amor Tolls. Eu aqui em casa só tenho um livro deste autor. Foi o último que saiu em português. Esta edição de Cabo Duro é... Muito bonita. O outro que eu tenho do Amor Tolls, quem leu foi a minha mãe. Portanto... E provavelmente este. Quem vai ler primeiro, se calhar, é ela. Mas eu, eventualmente, chegarei ao livro. A Ana de Phoenix Flight. Também já falou muito bem deste livro. Que me deixa sempre curiosa. Esta edição é linda. O livro é um livro que eu já tenho. Que já li. Northern Lights, do Philip Pullman. Mas... E eu adoro as edições que tenho neste momento. Porque eu cheguei a ter os livros em português. Primeiro e segundo. E depois eu vou poder ajudar. Porque as edições que eu arranjo em inglês. As edições cooperativas de... Eu não sei se é dos 10 anos da publicação de livros. Se era dos 15 anos. Da publicação de livro. Mas esta... Esta... Esta é a edição que eles dizem de... De prenda. Porque existem várias edições do... Desta... Desta trilogia. E... Ponto. Isto é só mais uma... Uma coisa feia eu. Não me esquecer. De finalmente ler o terceiro e continuar. Porque adiar a leitura das coisas não é fixe. Faz há 20 anos para ler o terceiro livro numa fase. Porquê que ainda não o leste? Sim, porque eu quis começar a ler esta série. Exatamente porque fiquei apaixonada pela... Pela capa inicial das edições portuguesas do telescópio de ambas. Conclusão. Ainda não lhe o livro. Mas adoro esta edição. A última coisa que chegou cá a casa. Foi achada que me enviou. É... É um livro. É uma revista. Uma combinação... Uma combinação de ambas as coisas. Talvez. Portanto... Chama-se Sympathy for the Grave. E é um livro... Sobre essa temática. Com vários... Um livro sobre... Alfofilia. Ou o Arte de Mar à Morte. Tem intervenção de várias pessoas. Incluindo a Shadow. Contexto. E tem algumas outras pessoas que também costumam participar nas coisas da fábrica do terror. E... Acho que vai ser uma... Uma... Uma leitura diferente mas muito interessante também. E... Quais as escuras. Mas... Às vezes me parece que estou quase à luz das velas. Eu juro que não é à luz das velas. É mesmo um candeeiro. Foram estes os... Últimos... Os últimos livros que eu vos quero mostrar de 2023. De spoiler haviam mais. Mas eu... Não vou mostrar mais. Ficaram interessados em algum. Já conheciam algum deles. Digam nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.